E aí Galera do All Blue, galera Vamos começar mais uma semaninha de All Blue Gostosinha And, como vocês podem notar, estou um pouco rouco Fui para uma festinha sábado extravazei e Terminei ficando rouco Aqui as músicas estavam muito boas e eu quis cantar todas Mas vamos para esse anime review do episódio 645, galera Era um episódio gostosinho, apesar de ter momentos fraquíssimos Mas eu me diverti muito vendo o episódio É legal ver como o Bloco C andou, velho Foi muito legal Pensei que ia ter um filho atrás do outro Pelo título do episódio e pelo preview que a gente viu desse episódio 645 No episódio 644 já estava Puta merda, velho Vai ser mais 5 episódios de Bloco C nessa porra Mas não, minha irmã Galera, tá de parabéns Nem tanto, porque teve um momento muito trash nesse episódio Galera, visitem essa descrição querida contendo as alianças queridas Que tanto nos apoiam A LDI Games, nossa patrocinadora Quando o assunto é figures La basura, meu quadrinho Alguique, minha outra página e canal E plaf O Patreon A plataforma a qual vocês podem contribuir comigo mensalmente Com qualquer valor que vocês quiserem Que vocês acham que o canal vale E é isso aí galera Vamos lá, tem um videozinho explicando a história do canal Um pouco do funcionamento do canal também And Como você Contribuir Você faz pra contribuir Nesta Bagaça Mas vamos a esse episódio 645 Anotei algumas coisas aqui, galera Foi legal o momento no começo de Ruf Levando o Ushi pro cantinho da arena Vou te levar, Ushi É muito Ainda é muito engraçado você ver o Ruf Claro, você sabe que ele tem aquela força toda Mas eu ainda me surpreendo quando eu vejo ele carregando Aquele Ele com aquele corpinho desse tamanho Carregando um bichão daquele Ele Indo lá na arena Todo mundo Cara, olha o cara derrotou um gigante Puta pariu É, todo mundo impressionado E Ushi Já tava sereno É Ou seja Não vai ter carne Freeboy Pra galera, velho Porque o Ushi não vai ser cozinhado Como teve no S-Blo S Número 23, velho Será que o Ushi vai virar carne Freeboy? Não Ele está vivo Mas enfim, velho Aí Teve o ideal E aí que começou o meu medo Com esse episódio 645 Porque tava lá o ideal na arena Puta que pariu, velho O cara tava com a porra Esse gigante aí, meu irmão Tá ocupando seu espaço aqui na arena Psh Meu irmão O cara tem guia second Só nos braços Localizado E aí, velho Ele manda Hyrule Pra fora da arena, velho Caralho Eu tô rouco Mas não consigo Não me empolgar E não dublar o narrador Dizendo Hyrule Eu adoro esse nome Mas enfim Ele manda o Hyrule Pra fora da arena Bata Então, meu irmão Eu acho que eu não assistiria O Corrida Colossus Na minha vida, velho Nem se eu fosse habitando Tidraia Rosa Que é, pô Você tá lá Quando aí vem um gigante Pra cima de você É risco de vida E aí ele bate na água depois Acho que nem os peixes lutadores Fando pra cima de Hyrule Mas enfim Aí fica o ideal Porra, velho Esse episódio vai ser todo Focado em ideal Mas aí foi foda, velho Enfim Aí tá lá o ideal Manda o gigante pra fora Fica lá sambando Na cara da sociedade E aí tem um fillerzinho Que no mangá A gente geralmente vê Essa parte do Zoro Só um quadrinho A gente sabe O quadrinho situa a gente Onde ele tá Ele tá correndo com a Wicca Mas aí teve um desenvolvimento Dessa historinha dele Com a Wicca Ele já é impaciente Que ela tá achando ele muito burro Porque ele não sabe A direção certa Ele, ah vai te fuder Não precisa de tu não Ah não, filha da puta Aí joga ela lá, velho Num canteirinho E ela fica Não fui abandonada Eu não presto pra nada E aí o Zoro se perde de novo E acha o Wicca lá no canteirinho E é engraçado Que ela fica no peito dele Ah batendo, velho Você vai quebrar meus ossos Muito bom, velho E aí continua É uma fila que tipo Começou, terminou E nada andou no episódio, velho Continua na mesma o Zoro lá Correndo, velho Uma parte interessante Foi de Green Beat E eu tava achando Que a gente ia ter fila Nessa parte da luta De LOL, Fugitória e Dol Flamingo Terminamos não tendo, velho Eu achei legal assim Porque quem tem o conhecimento do mangá Quer ver a história e andar Mas eu acho que pra quem só vê o anime Seria uma parte muito interessante Colocar um desenvolvimento a mais Na luta, ali na praia mesmo Entre eles três Já pode ter uma continuação da luta No interior de Green Beat Mas eu acredito que não Acho que a história vai se desenvolvendo Eu achei bem legal Uma parte trash, velho Dessa sequência do Dol Flamingo Falando pro Fugitório Sou eu quem vai matar Travolgar o LOL Fugitório E aí, velho Fugitório Dol Flamingo vai atrás de LOL O LOL entra em Green Beat Sai correndo Meu irmão, olhem o Dol Flamingo lá atrás Parece que ele tá escorregando Num tobogã de planta, velho Indo atrás de LOL Que merda é essa, velho Mas eu gostei também do Tomato Eita, porra É muito legal você ver O Seiyu O dublador de Dol Flamingo Falando o nome dos golpes lá Muito legal, velho Eu gostei Só não gostei muito da animação dele No tobogã Mas, enfim E aí no Coliseu Tem o filler de uma luta Inexistente entre o Rufi E o Idel Só que Não foi o episódio todo, velho Que era justamente esse meu medo Como eu tava falando pra vocês Que Rufi Ele tivesse uma luta Filler Mega gigante no anime A cada episódio Contra esses lutadores fortes Sai, Bush Funk Brothers Janango É... E bom Aí teve uma luta legal Entre eles Acho que o filler Foi bastante pontual Gostei muito, velho E... Aí eu comecei a gostar Porque fugiu Dessa parte do filler Da luta deles E começa a mostrar Os outros lutadores E suas técnicas, velho Foi muito legal ver o Ha Shoken De Sai, Bu e Shinjau No anime Eu não lembro se no mangá O Shinjau tá com aquelas mãos Ensanguentadas, velho Aquilo foi muito mais Hardcore no anime Eu gostei muito mesmo Shinjau lá Hum... Com o cabelo E mostrando que tem Haki do Rei Isso foi muito do caralho, velho A galera caindo lá Você porra Shinjau tem Haki do Rei Ele com a mão ensanguentada Caralho E usando o Ha Shoken Fazendo o cabelo voar Muito legal essa técnica, velho Eu acho que Essa técnica de transferência De energia É... Os Mugwara Deveriam aprender, velho Claro que você tem Uma energia do Haki Etc Mas não a esse ponto De ter uma técnica Mais assim, velho O Haki do Rei De repente é uma Transferência de energia Mas só Pra galera mais fraca, velho Isso é muito interessante Ver um... Um Uruvi, por exemplo Aprendendo uma técnica Parecida com o Ha Shoken Muito foda, velho Também mostra O Janango lá, velho Pegando as armas Essa aí, meu irmão Adoro vocês Estão sendo derrotados Aqui Eu pego nas armas de vocês Aí vem um piratinho Ele joga a arma no pirata Porra Você matou meu irmão Você tá fudendo Você prendeu meu irmão E aí Janango Bota pra fudendo o pirata Muito bom, velho Uma coisa que eu gostei Pra caralho Nessas sequências É a dos Funk Brothers Contra Bu, velho Que é uma coisa Que você fica Caralho Que porra é essa, velho Você vê como o Funk Brother É fraquinho, né O mais velho, né O irmão Toguro Mais velho E aí, tipo O Bu, né, velho Deu um soco nele E o narrador Ah, eu não acredito Que vai chame Olha a porra Eu quero que esse cara morra Muito bom, velho O narrador imparcial Deveria ser imparcial, né Só que o cara Sempre escolhe um lado, velho E aí, o interessante É Que Bu vai dar No Funk Brother Mais velho Meu irmão O interessante dessa cena É que ele diz Que usa o hack Do armamento No machado, velho E o machado quebra Que porra É o corpo daquele cara, meu irmão É Lobassura O cara tem um corpo de aço, velho E aí foi muito legal, velho Que aí na cena seguinte Bu é espancado do nada E quem foi que espancou ele? Foi o irmão mais novo O irmão mais velho Quando vê Tá o irmão mais novo Grandão E a gente sabe Que o irmão mais velho Grandão E a gente sabe Que o irmão mais novo É que é o grandão Tem uma fusão dele dois Eles dançaram Com o Brinco Potara É, meu irmão Muito foda mesmo Caralho, velho E aí, no final Aquele gostinho de porra, velho É É uma Quebra De uma expectativa ruim Que você poderia ter Para um episódio Tenso com muito fila Mas não, velho Você vê como o episódio andou E como afunilou Para esses seis lutadores Claro, tem mais gente Na arena ainda Mas é muito foda Você ver Iruchi Sai E deu Xinjau Os Funk Brothers E Janangular Galera Muito foda mesmo Aí, tipo Você ainda vê no preview Do episódio 645 Que as coisas começam A se afunilar ainda mais Eu acho que no 647 648 Deve estar terminando aí Esse bloco C, velho Eu gostei do episódio Foi um episódio máximo Eu acho que Porra, velho Se a gente teve uma animação No 644 Aquela da Nami Arrudeando Thousand Sunny Velho Muito foda E fazem aquilo Uma cena com o Dol Flamengo Ou o vilão do arco Caprichem nessas partes Ou você tem uma animação ruim Na parte do Zoro e da Wicca Dá pra entender, velho Mas, porra O vilão tocando terror Tem que ter uma animação boa Pra você ficar impressionado Não você achar ridículo Galera, espero que vocês tenham gostado Desse anime review ainda Hoje tem debate Sobre o capítulo mais atual Do mangá Vulgo 747 Então, espero vocês lá Até mais Tchau Tchau